Bem molequeada, chegamos a mais uma tentativa, a segunda de conquistar uma Copa do Mundo onde teremos que enfrentar simplesmente todas as 5 seleções que nos eliminaram pós-Penta 2006 a França, 2010 Holanda, 2014 7x1 né, vocês já sabem, 2018 a Bélgica e a última agora a Croácia pra esse experimento funcionar, quem assistiu o primeiro episódio, o primeiro vídeo de tentativa sabe como funciona a gente tá aqui numa Copa com 32 seleções em mata-mata, já vamos enfrentar a França logo de cara depois vamos pegar a Holanda caso a gente passe da França nas quartas de final e pra que tudo ocorra mano, as seleções vão nos encarando caso a gente vai avançando colocamos os outros adversários dessas seleções todos péssimos a Jordânia, a Azerbaijão, são seleções de uma a duas estrelas no máximo o que com certeza vai fazer essas seleções, mano, passarem de fase, é o que a gente espera e do outro lado do chaveamento só tem a Croácia uma vez que a gente só pode enfrentá-los na grande decisão já que a gente vai seguir a cronologia de 2006 a 2022 já coloquei a informação aqui da seleção brasileira, aquela mesma né, que disputou a Copa de 2022 lembrando que todas as outras seleções também são as atuais e não as seleções daquela época como é o caso aí da França, a vice-campeã mundial vamos lá então molecada, já desce o cacete nesse like se você curte esse tipo de experimento se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho me siga no Instagram e comentem agora mesmo até onde o Brasil pode chegar se a gente conquista aí o título, a Copa do Mundo ou a gente para nas oitavas agora mesmo nas quartas, semifinal enfim, me siga lá também no Geração Gamer 2 o nosso canal de futebol mobile link na descrição tem bola para o Pombo já deu uma protegida, chamou de tabela bola invertida para o Vinicius Júnior pegamos na veia moleque bora lá Cazé Casimiro com Alex Telles tem jogada para o Bruno Guimarães a gente está botando ele para jogar né era o Paquetá nessa posição ali no início da Copa bola chegando para o Danilo cruzou, olha o golaço que o Richarliton tentou meter se na vida real ele fez um golaço de voleio que foi eleito inclusive o gol mais bonito da Copa dessa vez ele experimenta aí de letra já afasta aí de qualquer maneira tem domínio, tem bola giro maneiro adiantou ela Rafinha bola para o Danilo vamos acelerar aqui na direita Theo Hernandes marcando Rafinha apareceu livre dá para bater olha o Vini aparecendo mano, um elemento surpresaça botar lá dentro o Braza Vini, malvadeza 1x0 hein vai 1x0 papai para a Celessa Danilo com Rafinha mano, já fez uma boa tabela e o passe do gol para o Vini vem chegando o Ney pode experimentar Neymar abriu o espaço manda andar defende para quem não está ligado mano Brasil vem que vem para o segundo tempo também forçando vai acabar o primeiro mas aí tem uma bola para o Neymar ah, adiantamos demais o Varane toma a frente bola para o Dembélé adiantou a França eles estão no ataque total com o zagueiro também na frente e se eu não me engano foi o zagueiro ele que faz não o Varane estava ali mas é o Coman o Coman empata o jogo para quem não se lembra ou não sabe a Copa de 2006 o Brasil perdeu por 1x0 gol do Thierry Henry e deu uma polêmica gigante porque o Roberto Carlos na hora da cobrança da falta que originou o gol ele estava ah, mano estava dobrando sua meia ali dando uma ajeitada e há quem diga que era para ele estar marcando o Thierry Henry isso aí queimou a carreira do Roberto Carlos e, mano ele ficou até numa treta absurda com o Galvão Bueno que tinha dito isso na transmissão mas vamos, né, cara agora não tem dessa eles estão em ataque total a gente também vai por enquanto está tendo prorrogação Mbappé está impedido está impedido, cara ele saiu no momento exato agora sim o outro que é o Dembélé esse sim estava na banheira Antony, Antony brigando com o Dembélé melhor para o brasileiro linha de fundo olhou para a área caprichou ela para o pombo mas tinha todo espaço do mundo olha a lambança olha a lambança do zagueiro francês sim, 2006 a lambança foi do nosso lateral esquerdo Roberto Carlos eu acho que ele não tinha tanta culpa assim, mas mano deixo para vocês nos comentários aqui a lambança foi do zagueirão francês Alisson dá uma bicuda nela para o Martinelli e essa casquinha funcionou mas não sei o motivo a seta saiu do Neymar bola volta e a gente ganha vai mano vai mano vai vai o cara o Neymar parece que está bugado mano bola está passando dele e voltando para a França olha só o que está acontecendo Marquinhos tira essa está todo mundo bugado dá uma bicuda para frente que resolve 4 minutos de acréscimo Coman bola lançada para o Emba Emba não chega vamos rifar para frente mano dá um bicudão lá para a bagunça vai acabar a gente vai eliminando os franceses e vamos pegar olha só a seta está mudando mano estava tudo bugado aí no fim mas passamos e agora eu espero que seja né a Holanda a nossa adversária que foi de 2010 vencemos mas a posse de bola foi 60 para a França 40 para a gente e olha que incrível mano a Holanda só venceu por 1x0 o Kuwait que tem uma estrela e meia aqui no Paz e Futebol né e a Alemanha passou ainda bem Bélgica também está de boa vamos ver agora a Croácia também né 4x0 para cima de Luxemburgo então deu a lógica vamos encarar a Holanda que foi a seleção que nos eliminou em 2010 e a história dessa Copa foi bem conturbada o Brasil saiu na frente numa assistência um lançamentaço do Felipe Melo pelo chão gol do Robinho e na sequência aí o Brasil começou a desandar Júlio César e Felipe Melo falharam Felipe Melo inclusive foi expulso e o Snyder e o Robben mano lavaram a égua a Holanda virou para 2x1 e a gente voltou para casa nas quartas de final da Copa da África do Sul vamos lá então vamos mudar essa história já tem bola para o Gabriel Jesus Gabriel começando hoje no ataque está dominando o Klasen fez filinha tocou para o De Jong e tira Alex Telles bota lá na frente que o contra é todo nosso calcanhar para o Ney o Neymar vem mas só está ele cara malvadeza ficou ali para trás vamos iniciar com o Alex Telles agora agora sim no Vini pela esquerda ele acelera invadiu a área vai pintar o gol brasileiro rolou para o Gabriel o primeiro gol dele em Copas do Mundo foi titular em duas não fez um golzinho mas aqui no nosso experimento ele abre o placar moleque só vai né Vini Malvadeza ali na esquerda é sobrenatural mano é apelação Luke De Jong vai dominando preparou Thiago Silva travou ele tem Holanda no ataque tem bola para o Memphis Depay parou no Alisson terceira defesa difícil do nosso goleiro só tem quatro holandeses na área com os dez brasileiros e os caras ainda ganharam no alto voltou essa o Anthony desarma só na bola só na bola tem contra-ataque o ponta-direita brasileiro vem carregando o Vini acompanha o Gabriel deu opção o Neymar correu vai que é tua Ney vai que é tua Van Dijk chegando o Neymar que golaço tem que tirar a camisa bebê para comemorar uma sapatada do camisa dez para ir às forras contra-ataque de Almanac brasileiro a Holanda estava pressionando três defesas difíceis do Alisson mas aí tem esse contra-ataque tem esse golaço do Ney a Holanda segue Van Dijk está lá no ataque já meteram o zagueirão para o ataque vai dar muito espaço para a gente olha o que eu estou falando o Bruno Guimarães apareceu vem chegando olhou para o meio cruzou é para o Gabriel sensacional o goleiro holandês e a Holanda desce é o zagueiro chegando ali vamos travar na bola na boa Marquinhos sensacional o zagueiro Brazuca e o contra-ataque agora é todinho do não deu certo deu certo o holandês não quis marcar Danilo no bico do Urubu já sem fôlego carrega achou bola para o Bruno Guimarães ele não tem a finalização do Neymar temos cobrança de falta temos o Vini mas quem bate bem demais é o Neymar 92 tem que caprichar essa Ney foi para a bola bateu o Oi nossa no De Jong Neymar vai mandar para a área vai acabar o jogo a gente está indo a semifinais passou é nossa ainda vai tranquilo favorável domina volta jogada na verdade a gente está indo para as quartas agora tá mano dá um tapa ali o Marquinhos bola sobra no meio fim de papo passamos então pela França de 2006 pela Holanda de 2010 e agora vamos em busca da Alemanha de 2014 deu bom né que a Alemanha meteu 5x1 no Chipre a Bélgica só 1x0 na Ilhas Faroé mas também vai passando então por enquanto se a gente passar da Alemanha teremos a Bélgica nas semifinais e a Croácia mano 1x0 chorado da Moldávia que tem uma estrela e meia mas está dando certo por enquanto a gente só está pegando as seleções que nos eliminaram e na ordem cronológica eu sempre estou explicando como foi a eliminação bem resumido de cada seleção aqui nas copas né mano e sobre a Alemanha vocês já sabem no Mineirão 7x1 chocolate a maior goleada que uma seleção brasileira sofreu na história e foi aquele vexame grotesco com o Filipão no comando e um gol atrás da outra o Galvão gol da Alemanha gol da Alemanha gol da Alemanha até dar 7 é foi assim vamos esquecer e vamos vingar agora para a gente chegar nas semifinais para encarar a Bélgica que nos eliminou em 2018 tem bola com o Paquetá ele e o Rodrigo são novidades para esse jogo Neymar já trabalha com o Gabriel Jesus foi para a finta ele fez o gol contra a Holanda no último jogo o primeiro então ele mantém como titular aqui o Vini dominou o quadrado era para dar uma rabiscadinha e chutar para o gol Casemiro domina a gente está jogando bem contra a Alemanha eu não vou mentir para vocês é o jogo que eu mais me dedico até hoje eu lembro do 7x1 a gente quer vingança aí o Vini bola atrás é com ele Alex Telles Vini pede mas não está bem marcado Paquetá Neymar Neymar rede rede nossa queimou as costas do Rudiger tem bola já dominava mas já perdeu porque o contra-ataque é todinho nosso tapa de leve no Paquetá dele para o Rodrigo vamos encaixar esse contra-ataque e chicou bola para o Danilo está pedindo ali na frente o Gabriel Jesus na cara do goleiro do Neuer toma ali bola na rede Gabi Gabi Gabriel Jesus é do Brasil 1x0 e se eu não me engano foi a Alemanha ou a Bélgica que nos eliminaram no primeiro experimento que a gente tentou fazer essa sequência encarando todas as seleções que nos eliminaram pós-penta aí boa jogada para o Rodrigo ele dispara é o raio Rodrigo com o Gabriel de 3 dedos para o Danilo dá para cruzar a marcação aperta vamos voltando é no Paquetá vai ah mano eu tentei uma lambreta Alex Teles já domina já viu o Vini vamos trabalhar essa quem aparece o Neymar está livre o Vini viu tocou tabelinha aí o Gabriel Jesus é o Rodrigo aliás desviou no Rudiger Brasil tomando as ações de novo a Alemanha está se atirando para o ataque mas não consegue olha o bolão olha o bolão para o Rodrigo Rodrigo é o segundo da Celesta o Rodrigo que perdeu o pênalti contra a Croácia na eliminação de 2022 foi o primeiro a bater teve aquela questão da galera pedindo para ser o Neymar porque é o melhor batedor do mundo em penalidades mas não deram para ele mas está de boa 2x0 vamos indo para a semi aí está a Alemanha se atirando mais do que nunca com os zagueiros ali no ataque seta total para cima é o Kimmich que tentava o Neymar tentou pegar não pegou voltou para o Rudiger zagueiro foi para o ataque e é o Ederson que a gente botou de titular porque a galera curte o Ederson muitos questionam que o Alisson não pega a pênalti a gente foi eliminado talvez por uma falta de defesa dele bola lançada para o Ney vamos encarar tem boa bola dominada tem tapinha de leve errado bola lançada olha o Brindt perdeu que chance Brindt novamente bola na área Rudiger subiu passou dele do Sané essa bola vai morrer essa bola vai morrer em tiro de meta não morreu mas acabou 2x0 com respeito dominando as ações metendo as pressões teve aí uns lances alemães depois dos 2x0 mas a gente passou fácil Gabriel Jesus novamente marcando nossa mas que sorte mano sinceramente a Arábia Saudita aqui tem duas estrelas e a Croácia venceu eles nos pênaltis graças a Deus então por enquanto está mantido caso a gente vença a Bélgica que só meteu 1x0 na Tailândia estaremos na decisão e eu espero que seja contra a Croácia que vai encarar a Letônia sendo sincero com vocês a eliminação de 2018 na minha opinião foi a que o Brasil mais jogou mano merecia de repente até chegar no 2x2 porque a seleção brasileira diferente das outras eliminações eles atacaram eles pressionaram martelaram em 2006 a gente foi péssimo cara a França fez 1x0 o Brasil não reagiu 2010 a gente tomou a virada mas 2018 2014 esquece 2018 a Bélgica deu um trabalho danado mas depois o Brasil meteu pressão até o último lance e vamos lá então né vamos tentar evitar os 2x1 que aconteceram naquela vez e agora sim levar o Brasil para a próxima fase e aí vem o Carrasco chegando é a Bélgica indo para o ataque aquela seleção de 2018 tinha os caras na melhor idade a melhor geração da história da Bélgica e na melhor idade Lukaku jogou muito o De Bruyne também nem se fala pega a Bélgica pressionando por enquanto a gente não tocou na bola olha o chutaço do De Bruyne ele deu uma dessa na Copa realmente fez o gol vamos tentar agora o primeiro ataque o Raio segue na direita aqui o Ney e o Gabriel de centroavante que bola do Neymar para o Gabriel chuto caindo não acredito dava para firmar o corpo pelo amor de Deus mais uma com o Raio Rodrigo tenta carregar o Gabriel deu opção já dominou tem marcação em cima ele prefere no Danilo olhou para a área cruzamento sobe mas não acha nada a defesa belga fica opa sobrou hein Alex Telles agora para invadir essa área dominou ali dentro já o Gabriel o Neymar o Neymar o Neymar o Neymar eu quase tirei a camisa se a gente tirasse mano caso chegamos na final a gente não terá o Neymar então segura essa camisa Ney não tira ela pelo amor de Deus Brasil 1x0 hein mano início avassalador da Bélgica mas depois a gente começou a tomar conta já tem bola sobrando a bomba e o gol belga aos 43 e 43 segundos Leander Dendoker ele joga muita bola né cara mas eu não sabia que ele tinha esse chute não saca só tentou uma bola voltou na gaveta não dava para o Ederson agora o jogo tá firmando hein tá empatado aqui a gente tá indo pro segundo tempo tudo igual mas pode ter mais um ataque Vini Gabriel Gabriel Vini caiu na falta deu vantagem Vini se o Junior chutou fraquinho aí o Hazard dominando o segundo tempo a Bélgica tá se atirando hein não sei o motivo mas eles estão achando que estão perdendo né estão metendo o zagueiro já no ataque no início do segundo tempo então vamos aproveitar mano deixar o nosso time também ofensivo mas não ao extremo né deixa os dois zagueiros ali ligados Thiago Silva tabelinha com Paquetá Paquetá Casemiro dele o Neymar agora sim o Brasil vem ah mano a Bélgica tá só com um zagueiro a gente tem que aproveitar esse contra-ataque vem puxando vem Danilo pediu atrás ei passe errado pro Rodrigo vai dar o contra-ataque pra Bélgica Neymar aí Vini Júnior vai Malvadeza Gabriel Vini de novo chuta em cima da marcação Bélgica tenta o Brasil pressiona a saída e eles estão se complicando olha aí o juiz atrapalhando também bola sobra é nossa vem Malvadeza espera a passagem do Alex Telles ele botou na frente agora vamos limpar limpou o Hazard tocou pro Vini do Vini pra entrada da área com Neymar Júnior voltou no raio Rodrigo era pra tocar mas não conseguimos dominar essa bola pode ter mais um ataque ou de repente até dois dependendo das circunstâncias mas o que a gente não pode fazer é entregar essa bola de bandeja aí pra Bélgica aí o Ederson com arquinhos já estica lá na esquerda boa de primeira Alex Telles pro Malvadeza dominando tocando Richarlison dele é pro Antony pra girar girou bonito o Antony preparou o canudo perdeu Antony a perna boa velho senhoras e senhores olha a Bélgica chegando rifada aí pelo amor de Deus fim de papo empate a gente vai pra primeira prorrogação desse experimento vamos aproveitar e fazer mais algumas mudanças o Vini tá exausto mas eu vou seguir com ele eu vou botar o Fabinho ali pra dar um reforço o Casemiro também tá bem né vamos botar o Bruno Guimarães então no lugar do Paquetá e eu vou improvisar ali o Éder Militão no lugar do Danilo cansado bola rolando hein primeiro tempo da prorrogação vamos Brasa já tem bola saindo do Neymar pro Antony vamos pegar eles desprevenidos aí o Antony vem pra cima Antony capricha nesse chute oi 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 para a jogada que tem bola venenosa na batida tá o Neymar vamos tentar mandar ela arrasante ou meia altura pra alguém antecipar e chutar vamos ver se vai dar bom preparou o Neymar mandou era pro Pombo quase deu a Bélgica venha pro contra-ataque aí o Thorgan Hazard o irmão do Hazard mais famoso ganha Militão bola pro Ney vai ter mais um ataque Brasil vamos desce 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 o Paquetá o Richardson pediu dominou de biquinho de biquinho ele nem dominou ele nem dominou aí quem ama futebol sabe do Penta nas semifinais contra a Turquia o Brasil venceu por 1x0 num gol de biquinho do Ronaldo Ronaldo que inclusive é o maior ídolo da vida aí do Richardson a inspiração ele já deu várias entrevistas falando sobre parece que tá conspirando né parece que tá conspirando tá tem um domínio aí o Bruno Guimarães bora que bora mano por enquanto tá dando bom pra gente podemos até fazer mais um pra matar essa parada de vez aí o Anthony já tentou limpar na boa o Belga tirou hein Lukaku faz ali o pivô toca pro Mertens aí tem um contra-ataque véi Alderweil tá o zagueirão lá na frente a gente tá pressionando pra não deixar eles criarem jogadas e pode ser agora o nosso gol pra sacramentar essa classificação Neymar vem carregando ninguém marcou ele bateu e tem falta e tem falta no Ney o joelho ladrão não deu falta ali pro Neymar deu bola pra Bélgica aí o Batshuay ele vem carando tentou passar do Marquinhos hoje não Bélgica tomou do próprio veneno 2x1 a gente elimina os caras e vamos pra decisão torcer pra ser a Croácia que vai dar certinho o nosso esquema no último experimento né o primeiro que a gente fez disso a gente não chegou na final se eu não me engano perdemos pela própria Bélgica deu bom demais moleque a Croácia goleou a Letônia então bora vingar também a Copa de 2022 final da Copa do Mundo e vai ser no Maraca é um campo aleatório escolheram aí o Maraca bom pra gente mas pra quem não se lembra ou talvez não tava sabendo a Copa de 2022 né mano Brasil fez 1x0 na prorrogação com o Neymar aí faltando 4 minutos pro fim da prorrogação no segundo tempo dela olha o que acontece o Brasil faz uma alteração bota o Fred que é um volante pra quem não tá ligado ele entrou pra fechar ali o meio e não deixar a Croácia ter alguma chance acontece que o Fred do nada deu uma pane na cabeça dele ele achou que ele era centroavante saiu carregando a bola foi lá na frente perdeu a bola a Croácia bateu rapidinho foi pra lá foi pra cá daqui dali Petkovic fez o gol do empate cara faltando menos de 4 minutos pro fim do jogo da prorrogação e aí na disputa de pênaltis mano o Rodrigo e o Marquinhos perderam e a gente perdeu voltou pra casa nas quartas de final na Copa aí mano do Catar mas vamos lá que agora vai ter vingança aí já tem bola chegando pro Malvadeza de biquinho na moral Gabriel Jesus dominou tabelou vamos chegar limpa essa Gabriel bate em cima do Croata Brozovic marcando Alex Telles é ligeiro é ligeiro é lisinho também bola dele pro Neymar já pintou pra bater direto o cara da máscara tomou uma burdoada nela e já sai jogando pros Croatas Brasil vem circulando bola de lá e de cá olha o Thiago Silva achando o Danilo bem a frente dele já pro Rodrigo tem Brasil chegando tem bola pro Pivô Gabriel Jesus que isso não marcaram carimbou a trave vem no cruzamento o Danilo bate em cima e a gente ficou muito próximo do 1x0 Vinícius Júnior veio buscar o jogo aí com o Paquetá os caras tem um cruzamento desde a base do Flamengo Gabriel Jesus já estica nossa que bola que bola olha o Danilo o Vini vem fechando Vini Júnior é do Brasil aos 44 e meio Brasil na frente de novo a gente tá jogando tá dando sangue nesse experimento hoje sai mano hoje sai o nosso triunfo e ao mesmo tempo a vingança pra cima de todas as 5 seleções que nos eliminaram pós o Penta de 2002 na Coreia e no Japão e não tem impedimento do Cramarit ah para velho para que esse maluco empatou o jogo Andrés Cramarit camisa 9 aí eu vou te falar olha o replay eu jurava que ele tava na banheira tanto é que eu nem marquei ó dei uma parada ali com o Marquinhos pelo amor de Deus cara tua Marquinhos boa já meteu essa pro Ney aí o Ney com o Vini do Vini pra ele vai Gabriel tentou tapa no Rodrigo quase que ele toma essa bola Paquetá briga no alto Gabriel Jesus sai do impedimento Rodrigo vamos lá Ney apareceu passe errado fraquinho pro Neymar não tem dessa né vamos meter aí o Pombo de novo que deu sorte dessa vez eu vou colocar o Rafinha no lugar do Rodrigo o Vini tá muito cansado eu vou ver se o Antony consegue jogar ali na esquerda improvisado o Neymar não tira porque ele bate muito bem pênalti eu vou colocar também ali o Edermin então no lugar do Danilo pra fazer essa lateral vamos meter o Fabinho também no lugar do Paquetá que tá cansado cinco alterações para lá hein mano primeiro tempo dá pro Raga já tá em andamento aqui o Neymar já viu boa bola pro Rafinha o ataque tá descansado tá no gás vem Rafinha tentou até o limite bola volta no Alex Telles dele pro Antony fazendo aí a esquerda vamos pra cima do Vida o Vida deu mole aí bola no preparo pro Rafinha era só virar pro chute mano a marcação chegou e mais uma pelo alto Alex Telles errou cara vai sobrando de novo e é pro Neymar vamos comigo Pombô vai comigo Pombô esticou passou no Alex Telles vamos 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 Brasa vai ser o último ataque do primeiro tempo dessa prorroga Alex Telles olhou passagem boa jogada Neymar devolveu pro Alex vai vai mano não acha espaço pra cruzar os caras estão marcando bola pro Antony do Antony pro Rafinha na trave olha o gol olha o gol o Pombo Pombo não chegou o Pombo tinha que voar agora ele tinha que bater asa pra chegar nessa só vamos segundo tempo da prorrogação sua danadinha é tudo ou nada pra gente aí vamos vamos tira Antony de cabeça ele escora pro meio ah mano é agora Alex Telles tá no gás no fim do gás tocou pro Pombo aí achou um bolão e Charleston dispara marcação croata tá cansada o Pombo para no goleiro vem o Militão tá descansado também valeu as cinco alterações a bola é voltada ali pro Fabinho já viu o Neymar tentou foi no Antony Antony limpou bom lance olha o Antony olha o Antony limpou de novo pro Pombo pro Pombo bom tá lá dentro ironias do destino é o destino se a gente fez um gol de biquinho nas semifinais assim como foi no Penta de 2002 olha o que fizemos cara exatamente aos 116 minutos da prorrogação o mesmo tempo que a Croácia empatou lá na vida real mano que coisa absurda que coincidência 116 minutos na vida real a gente tava tomando gol de empate agora no videogame a gente tá fazendo 2x1 é o gol do título pra fazer a revanche a maior revanche da história das copas vamos lá mano só esperar apitar agora não vamos dar mole hein Casemiro rifa isola não faz o que o Fred fez acabou acabou fim de papo velho finalmente hein tentamos na primeira agora não deu na segunda agora e mais um experimento o Brasil consagra-se 2006 revanche 2010 revanche 2014 revanche 2018 revanche e agora 2022 também revanche e pra ficar mais maneiro ainda olha só a nossa taça não é uma taça de copa do mundo a gente tira onda a gente levanta é a taça do paulistão 2023 Thiago Silva mano tamo junto sempre rapaziada e até a próxima curtam os dois vídeos da tela continuem no geração gamer e no geração gamer 2